Isto é uma bruxante amíbia! Como é que estão os meus pneuzinhos de chuva favoritos? Prontos para uma aderência perfeita ao tema do vídeo de hoje? Pois é, vamos falar dos motores mais ruidosos do mundo, os da apaixonante Fórmula 1. A Fórmula 1 parece uma daquelas senhoras dos anúncios dos cremes antirrugas. Antes estava deprimida, esquecida por todos e a caminho da escuridão. Mas de repente, através de um creme milagroso, neste caso uma série de Netflix, as rugas deram lugar a um desporto empoderado e pronto a dar espetáculo aos seus fãs. O ano passado, o embate entre o multicampeão Lewis Hamilton e o prodígio Max Verstappen deu faísca e foi mesmo no fim que a vitória sorriou ao senhor holandês, que mais parece uma estátua de cera do Madame Tossou. Este ano a expectativa era que o duelo entre os dois continuasse a ser o motor do campeonato, mas na verdade as surpresas são tantas que ainda nos estamos a adaptar. Verstappen é líder, sim, mas não tão destacado como se podia prever. Só depois de 5 corridas é que o holandês, quer dizer, agora não se diz Holanda, diz Países Baixos, portanto só depois de 5 corridas é que o País Baixense alcançou o topo do campeonato. E quem havia sido o líder até aqui? Charles Leclerc, sim senhor, o homem da Ferrari. Para quem é fã ocasional de Fórmula 1, ver a Ferrari nos lugares de destaque não é surpresa. Porém, quem acompanha este esporto motorizado sabe que os últimos anos tem sido uma travessia no deserto para a secuderia italiana. A Ferrari vive mais da nostalgia do que do ouro real, mas este ano essa sina parece estar a mudar. Leclerc tem brilhado aos comandos da marca e o seu companheiro de equipa, Carlos Sainz Jr. Idem, o filho do conhecido piloto de rally espanhol, mostra que a gasolina e o cheiro a ráter queimado está no sangue da família. Aposto que eles festejam um Natal numa oficina que só pode. E perguntam vocês, mas onde é que anda o Hamilton? Pois, o inglês tem um carro muito semelhante ao dos Flintstones, para andar sem problemas, só mesmo com os próprios pés. Isto porque os problemas mecânicos têm sido tantos que assim fica difícil imaginar o recorde de Mikel Schumacher ser batido. A Hamilton tem os mesmos 7 campeonatos do mundo e falta um para ser o maior de sempre. Mas, meu caro Hamilton, tê lá atenção, não te distraias muito. Isto porque há um teu compatriota, por sinal, até teu companheiro de equipa, que tem dado muito que falar. George Russell tem-se exibido a um bom nível, foi o único piloto a fazer top 5 em todas as provas deste ano, e muitos apontam o britânico como o futuro da modalidade. Para já, a lealdade a Hamilton tem falado mais alto, mas será que a confirmar este potencial, ele não vai querer uma fatia maior do protagonismo? Olhem que eu já viro wrestling suficiente para saber que os títulos mundiais causam muitas traições. Não é, John Cena? Uma última palavra para o mexicano Sérgio Pérez, que parece ter asas, ou não vou ser, o principal piloto da Red Bull. Segue em terceiro no campeonato e olha para as disputas internas entre as principais equipas como um lobo olha para um rebanho. Quando eles menos esperam, kabum, lá vai ele lutar pelo seu naco. E a prova disso foi mesmo o último grande prémio, o grande prémio do Mónaco. Foi emocionante ver a vitória de Pérez, depois de uma corrida absolutamente caótica. Mais de uma hora de atraso, chuva tropical e o carro do Mick Schumacher a fazer publicidade ao Twix e a dividir-se em dois. A Red Bull causou polémica ao parecer ter violado as linhas definidas para a reentrada após a ida às boxes, o que motivou uma queixa da Ferrari. E sim, isto da Fórmula 1 tem emoção, adrenalina, mas também tem muita escola primária. E há queixinhas que vão dizer à professora que o colega fez batota. A ver se a prof saca pontos e começa aqui uma guerra entre duas equipas capazes de dar um apetite extra ao título. Há muito campeonato pela frente, mas tudo se alinha para mais uma competição emocionante. Será que Hamilton ainda se chega à frente? Verstappen runova a corola ou teremos a Ferrari a voltar ao lugar que a história lhe deu? Damos bandeira de xadrez à tua opinião, encosta aí à box dos comentários e deixa lá quem é que acha que vai ser o campeão. Nós voltamos para a semana. Bye bye!